Nós estamos no revelão da passagem de ano de 2022 para 2023, na festa do Chinho de Vasso. Nós vamos entrar lá dentro para perguntar ao pessoal como é a forma que eles utilizam para pedir sexo aos seus parceiros. Será que eles vão conseguir responder isso? Vamos lá! Matelo, fomos lá, fomos lá, chope, defenda, tic, tic, man! Música 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 Então, é uma pessoa tímida ou nem por isso? Nem por isso. É uma pessoa tímida? Nem por isso. Será? E na cama? É também fervoroso? Na cama é fervoroso? Será? E qual é a forma que tu precisas para pedir sexo ao teu parceiro? Amor, tem vontade de se foder? Eu falo. Notas que é um homem muito extrovertido, muito ágil. Bastante, minha irmã, eu quem não me fode, não lhe fodo. Certamente que sim. Será? Se eu não te rasgo, você assim quer foder comigo? Mete cueca. Eu te rasgo com tesoura. Não percebi. Você foder comigo? Veste com cueca. Ah não, minha irmã, já te paguei tudo. Já tomei a tesoura para pegar tua cueca. Neste caso, anda já com uma tesoura? Bastante, minha irmã. Eu sou muito violento. Eu não me preocupo por violência. Porque eu quando estou tesou, eu sou violento. Eu também. Qual é a forma que usa para pedir sexo numa mulher, já que é violenta? Ei, minha irmã. Dó de ré. Primeiro, se não se encontrar no bares, eu pago. Já te paguei tudo. Assim não vou te levar. Não que te levar, se o senhor não te levar. E se ela não querer que lhe levas? Paga tudo que eu lhe paguei. Eu estou passada, chocada. Ah, nesse caso, paga a primeira bebida, prepara a indivídua, depois vai a ação. Minha irmã, minha irmã, você até sabe bem, você é mulher, minha irmã. Assim eu já estou vindo com cem mil. Minha irmã, estou te pagar a cerveja, você não vai ser. E se ela não aceitar? Ei, minha irmã, já te paguei, você não vai ir. É confusão no bares, bares e fecha. Esperar. Bastante, minha irmã. Eu sou mulher, violento. Eu mesmo. Minha mãe já me nasceu, eu sou violento. Eu pago para levar. Se ela não quer, eu não levo. Porque eu sou congresso. A sua forma de pedir sexo é essa. É pagar para me perar. Pago, pero. Pago e pero. Se ela não quer, eu não pago. Eu pago e pero. Meu Deus. Busca pé. Nota-se que tem uma energia muito positiva. É excétrico. Você está ligado aí, 100% aí. Eu sou do tipo que escala a montanha. Eu sou de lá do Lubango, a cidade do Cristo Rei. Eu escalo uma montanha de 1.500 peis. Você acredita? Não, nada a ver, irmão. Na cama também é assim? Pode. Fervuroso. Pode apostar que seja. Né? Eu sou daquele jeitão. Ó, antes de transar com a mulher. Eu primeiro vou botar a mina de quatro aí, ó. 100 de quatro, tá ligado? Lamba a buceta, chupa todinha. Eu boto meu pinto para a mina chupar meu pau. E depois, a mina vai, bó. Sobe no pinto aí, sobe no pau. Fica cavalgando que nem um cavalinho aí. Você está pulando. Será? É, pode apostar que sim aí. E da forma que tu falas, qual é a maneira, qual é a forma que tu utilizas para pedir sexo na sua parceira? Fazer sexo, eu falo. Amor, qual é, linda? Cês tá ligado aí, pô? Ó isso aí, ó. Estou querendo mesmo, hein? Cês aí vai ter que dar pra mim aí, moleque. Qual é, linda? Aí, preta. Vamos nessa, amor. Vai dar tanta volta para pedir sexo na sua parceira. Precisa não. Sobô, aí, preta. Transa comigo. Eu tô afim de transar. Não vai transar gostoso. É tipo, ó, começa assim. Preta, sai comigo na sexta-feira. Eu vou levar você para o Fortaleza Shopping, comer uma pizza de presunto e queijo aí. E no final, caralho, pô. Nós vai para o motel, nós transa gostoso lá no motel aí. Jesus. Então, tá a gostar de Luanda ou nem por isso? Eu não digo que tu a gostar de Luanda, doendo. Eu amo Luanda, porque é o meu distrito urbano Luanda, percebes? Mas sempre foi assim, muito energético. Não conseguiu perceber. O tempo foi assim, muito energético. Exato, após. Doutor de Bruguês, que só siri boas. Doutor de Bruguês. Eu gostei, desci o de vaso. Na cama também é assim? Não percebiam. Na cama também é assim? Não vale pena, filha. Eu arrepento que arrepento. Eu daqui a pouco vou e vou ser a mora. Eu vou dar do cu. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? E como é que faz para pedir sexo à tua parceira? A minha parceira, como é que eu faço para pedir o sexo à tua parceira? Bom, eu lhe digo, olha, mora, mora, bote. Mora, mora, bote. Os eu preciso fazer o sexo à tua parceira, preciso fazer o sexo à tua parceira, então tens de virar. E se ela não querer, eu vou expulsar, porque eu vou usar os deveres. Vou expulsar. Pobre é uma coisa triste. Mas qual é a forma que o Domílio utiliza para pedir sexo à tua parceira? Para pedir selfie. Sexo à sua parceira. Sexo. É foder. Chega até a sua parceira e diz... Amor, vamos foder, acabou. Nota-se que o domilde é mesmo foguinho. Eu sou foder, eu sou foder, leão. Sabe a música aqui? Eu sou foder, leão, hein? Gosto da exama pra foda. Que onda é essa, meu irmão? Não, não. Nada, deixa eu foder. Põe o copo no ar e quem está bebendo, mas está sustentando a família. Bem, vindo a estrago o quê? Nada. Bem, vindo a estrago o quê? Bem, vindo a estrago o quê? Não, não. Não, não. Não, não. A parceira não temo nada. Daquira não me temo nada. Dois esta, sexta. Onde é a estrago? Uh, uh, uh. Sim, 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 sim. Onde é de nada? Amor, sim! Agora o quê? É tudo isso! Não me gosta! Ya, ya, vai! Quem tem TikTok, grita, é... Aqui tem o Iki, pode gastar 100 mil com as a isso mesmo numa cesta básica. Mas você vai lhe visitar em casa, tá faltando o básico na cesta básica. Vai essas mil, dá de dois mil que somente dois mil já lhe faz a cabeça. Pensamento é só comprar iPhone, comprar uma peruca ou tá na melhor festa. Bon you,ılargra, van. Vamos lá. Que promete. Quarta. Só libera. Fila dela nunca desvia, só entendia. Não tá aqui, tamo mora, tô de novo, pô. Tamo mora, tô de novo, pô. Não tá aqui, tamo mora, tô de novo, pô. Tamo mora, tô de novo, pô. O que estuda? O que não estuda? Amém? Tá na casa o gordinho gostoso. Quem me viu, quem me vê? Tá na casa o maninho vivo. Olha, bem garoso, bem garoso, bem garoso, quem é de por fera? Mas na cama também é assim, na cama também é assim, tímido. Epa, na verdade quem fala muito erra, é fogo, ele agarra. A forma de cantar é a mesma forma da cama. Não tem como negar, só remadas. É mentira. Qual é a forma que pede sexo na sua parceira? É técnica, na verdade. Amorim, já agora minhas sinceras desculpas, mas na verdade não é só uma, são várias. Mas nas várias não tem o código de pedir sexo. Mas não, cada uma tem a sua técnica, então não adianta nada. Se nós começar agora, não vamos terminar agora, então não adianta nada. Maria Gomes, é muito tímida ou nem por isso? Nem por isso. Na cama? Não é extrovertida, tô calma. Na cama também é extrovertida? Tudo, não tem como não ficar parada. E como é que faz pra pedir o sexo ao teu namorado, ao teu parceiro? Quando eu faço pra? Como é que faz pra pedir o sexo ao seu parceiro? Ele manda uma mensagem, bebê, tu a vi. Mas uma mulher? Ele já sabe, ele já entende, não. Tu a vi, não é tu a vi pra conversar. Quando é pra conversar, ele fala, vamos conversar, bebê, estamos pra discutir, um assunto. Mas não é pra discutir, bebê, quero conversar, quero ficar contigo. Ele já entende. Então, na nossa casa é tímida? Não, ele já sabe, tipo, ele é que fala isso e eu só lhe acompanho. Precisa ver, mais ou menos isso. Será? É sério. Ele próprio já se identifica que já quer, olha duas semanas, tipo assim. Ele é que vem se mostrar que quer. Tá bom. Como é que faz pra pedir sexo ao teu parceiro? Ai, meu Deus. Se tivesse um bom parceiro, mas como não tenho, digo que estou sozinha. Estou contigo, reveando sozinha. Não tenho como falar. Sexo pra ti, tá fora de questão? Muito. Fora mesmo, fora porque, meu irmão, não tenho como falar. Será? Sério. Se fosse continha, ele ia estar comigo, não me deixaria, não deixaria nem um pouquinho pra ele. É verdade. Pra pedir sexo, eu uso aquela voz mais sensível, tá sabe? Tira um pouquinho da timidez e meto aquela voz de mimoso pra poder pedir sexo. Nesse caso tá querendo dizer que é tímido, mexo na cama, não é fervoroso. Não. Na cama aí todo mundo. Nada de timidez. Chega na dama, pede um sexo mais um básico. Básico? Tá quase ali? Não tem como. Será? Básico, aqui não existe. Quem já provou sabe. É mesmo, é? Na rádio, nessa tua DM10, será que também é assim na cama? Não, é diferente. É diferente. É diferente. Na cama tem mais agressividade. Agressividade não, eu não sou bruta, mas agressiva. Uma outra coisa, não é agressividade. E como é que faz pra pedir sexo em alguém ou ao seu parceiro? Não, isso eu não peço. Vou já avante, não falo, faço só já. Olha, quero fazer isso e faço. Será? Tô atrevida. Eu também. E como é que faz pra pedir sexo ao teu parceiro? Como é que faz pra pedir sexo ao seu parceiro? Não entendi. Como é que faz pra pedir sexo ao seu parceiro? Epa, tô com vontade. Tá a pedir. Tá a pedir. Com apetite. Ah, diz que tá com apetite. Amor, vamos dormir. Quando eu digo isso, ele já sabe. É claro. Ai, até minha parceira reclama. Ela fala que eu sou bem bruto, mas dá pra fazer. Encaixar-se. Ei, faz daí. Vou queimar as cebolas. Será? É verdade. E quando ela não quer? Você pede e ela não quer. Ela tem que saber que entender. Quando eu quero, ela tem que querer também. É isso mesmo. Como é que faz pra pedir sexo em alguém? E uma pergunta então? Essas perguntas assim, bem particulares. Tudo errado essas perguntas. Não, mas eu não sou de pedir sexo. Atenção, julgada, não sou. Epa, meu parceiro, né? Acho que ele já dá conta. Eu demonstro muito pelo comportamento. Não falo muito. Ele já dá conta. Que merda. Sabia não. Como é que tu fazes pra pedir sexo em alguém? Pra pedir o quê? Sexo em alguém. Normalmente eu não peço. Só o foco dele me ver, ele próprio ver vai querer. Qual é a forma que você usa pra pedir sexo em alguém? Amor. Quero fazer amor. Glória a Deus. Chegas a ela e dizes quero fazer amor. Quero, lógico, vai negar eu. Será? Não pode. Vai negar por quem? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então como é que se chama o preto gostoso? Epa, de momento tudo bem. Estamos numa festa limpa, muito bem organizada. Estamos a aproveitar o melhor réveillon. Não entendi foi nada. A festa dá uau. Eu particularmente gostei. Agora, eu queria perguntar ao xinho se está na tua meta ou faltou alguma coisa. Dizer que está na minha meta, essa resposta seria outra. Talvez amanhã eu quero. Mas que também estou a gostar da festa. Estou a gostar. Já conseguiu alguma coisa? Olha aí por isso porque notas que aqui deu e rendeu bem e ainda vai render. É assim. Se fosse a fazer festa, a pensar no dinheiro, talvez já não fazia mais. Por quê? Porque eu já fiz muitas festas. Muitas festas. Muitas festas. Já perdi. Mas nunca baixei. Mas nunca baixei o meu graça. Qualidade atrás da hora. Eu tenho que sentir que o mais melhor é hoje. Perdendo como não. Não. O bom resultado é mesmo no final quando vem com a minha equipe. Vai ser a minha... A minha felicidade vai ser quando não nos reunimos. Mas também vou DJ. Já não se faz fecha para perder. Qual é a forma que usa para pedir sexo em alguém? Epá. Dizendo que eu, no meu caso, pela minha estrutura óssea, eu não penso que me perdem. Eu também. Marlon, da forma que tu és tímido, será que também és assim na cama? Uma imagem vale mais do que mil palavras. O que eu vejo aqui é a timidez. Mas o que vejo lá pode ser a safadeza. E qual é a forma que tu usas para pedir sexo em alguém? Bebê. Podemos começar a ação. A minha mulher já sabe, já sabe o nosso estoque. E eu tenho uma mulher que, mesmo lutando bem comigo, faz os deveres de casa. Ela já sabe. Você como mulher sabe. Pode estar bem furiosa. Mas ela sabe. Qual é a forma que tu utilizas para pedir sexo ao teu parceiro? Amor quer fazer sexo. É. Realmente. Minha mãe vai ver. Mas me come, por favor. Ah, deixa o teu namorado... Come. Me come. Eu também. Mensagem. Mensagem. Não tem uma outra forma mais picante? Acho que não. Será? Mensagem. Mandar fotos. É uma bomba na cama. É uma bomba na cama. Ai preto. Ai preta. Então, na cama é uma bomba. É uma bomba do oceano. Será? É. Nunca sabe outras coisas. Queres mais, né? Eu quero sempre. Gostas. Eu acho que é de família. A família gosta. Gosta. Então, nesse caso, está querendo dizer que a tua mulher ou a tua esposa já sabe os métodos de coxinha utilizam para pedir sexo. Basta um olhar. É fera na cama. Obrigada, Chinho de Vasco. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho orgulho de ser um black. Sempre para a noite no Mike. É guerra no Iraque. Eu também sou tropa de choque. DJ fofo. Não és saborosa. Nem prata. Tava toda. Fica calmo. Não faz intúdio. Sabes que o Manu não é meu bruxo. Lugar difícil é sempre no lixo. Fumou bula. Não sabula. Eu me estrenço e levas no peso. Não me aborraço. Calma da Deusa. Carmeão. Fica calmo. Não faz intúdio. Vem ruba noersharia aqui. Vem ruba no... Vem ruba no... Vem ruba no. Vem ruba no... É pra tucar aquelas coisas Corno quando não tá bebê Corno mora complicado Puta como não tá bebê Puta mora é complicada Corno quando não tá bebê Corno mora complicado Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Que me pegar que me encostar Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Que me pegar que me encostar Vai do corno que me chamar Vai do corno que me pegar Vai do corno que me chamar Que me pegar Vai do corno que me chamar Vai do corno que me chamar Que me pegar Resposta Esse toque vem com melanina Esse o toque daquela sua prima Esse o toque daquelas meninas lucrinhas que andam na roda estraga Burcodum, 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 Burcodum Toque dos bem as 14 Burcodum, Burcodum, Burcodum Esse o toque dos chulos Burcodum, 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 Burcodum O toque dimo o bum É o pão com abacato e manteiga Observeiro É o pão com abacato e manteiga Avacato e manteiga, avacato e manteiga É o pão com avacato e manteiga É o pão com avacato e manteiga É o pão com avacato e manteiga Quem trabalha? Quem? Matelo, vamo lá! Toma! Chave, defenda! Tchau!